Estamos no verão e agora as altas temperaturas que vem sendo registradas após as chuvas ocorridas na região, com previsão de máximas para os próximos dias acima dos 30 graus, associadas ao período de férias, podem favorecer os banhistas mais ousados ou as crianças a se afogarem na hora do mergulho, uma vez que o Vale do Aço conta com inúmeros balneários, lagos, lagoas, ribeirões, rios e piscinas. E por isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Vale do Aço alerta quanto aos cuidados que estes banhistas devem ter quando procurarem esses locais para se divertirem. E quem traz mais detalhes desta informação é o capitão Leonardo Schirme, da Comunicação Organizacional. Após as fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais na última semana, temos vivenciado nos últimos dias uma forte onda de calor, sobretudo no Vale do Aço. Esta onda de calor associada ao período de férias, principalmente escolares, chama a atenção para a necessidade de cuidados relacionados com piscinas, clubes, lagoas e rios. As altas temperaturas são um convite para que os banhistas frequentem esses locais, mas eles devem ficar atentos para as questões de segurança relacionadas a essa atividade de lazer. Aqueles que procuram clubes devem ficar atentos às orientações dos guarda-vidas. As pessoas que procuram rios e lagos devem frequentar locais conhecidos e mesmo assim devem ficar atentos para brincadeiras perigosas, como saltar de grandes alturas, mergulhar em locais profundos ou com grande correnteza. E devem sempre tomar cuidado com as crianças, que são muito vulneráveis às brincadeiras na água. Os frequentadores dos rios devem ficar atentos também ao período chuvoso em que estamos, que embora no local onde eles estejam possa não estar chovendo, na cabeceira do rio ou do córrego, fortes chuvas podem fazer a elevação repentina das águas e a pessoa ser arrastada vindo a se afogar. Capitão, que atitudes devem ser tomadas pelas pessoas caso elas presenciarem um afogamento? Caso a pessoa presencie alguém se afogando, ela jamais deve se aproximar. O recomendado é que ela atire um objeto flutuante como boias, garrafas pets ou utilize uma vara longa ou cordas para a pessoa agarrar e ser arrastada para as margens. Deve também acionar imediatamente o corpo de bombeiros pelo número 193 para que os militares possam ir até o local e prestar o atendimento adequado. Repórter Sandra Serafim Repórter Sandra Serafim